Essa é, sem dúvidas, a sessão mais visitada da loja. A Albertina quer um climatizador. O que a senhora está pesquisando nesse momento? É de uma... É? Preço. Encareceu muito? Muito. Acho que é preciso passar essa fase do calor, comprar no frio. O ar-condicionado é o sonho de consumo de muita gente, porque é o que realmente funciona, mas custa mais caro. É usado somente em ambiente fechado. Já o climatizador pode ser usado também em ambiente aberto. Ele ventila e solta partículas de água no ar. Vendemos mais de 10 unidades, então o cliente está procurando muito climatizador, ventilador, ar-condicionado. O estoque da minha loja já zerou. Tenho só o mostruário e estou vendendo de outras filiais da empresa. O cliente vai e busca em outra loja nossa. Está zerando o estoque. Outra opção é o bom e velho ventilador, que também alivia e é mais acessível. Se bem que nesse calor o preço sobe, nem ventilador está barato. R$ 159,00 o mais simples. Foi o que a Lúcia Simone levou. Nós passamos aqui hoje, eu falei para ele, compra o ventilador, porque na sala não tem nada. Só tem no quarto, né? Aí o climatizador está ficando lá na sala. Aí eu vou colocar no meu quarto, o ventilador fica na sala. Além de analisar a funcionalidade, o preço e o gasto de energia em casa, é preciso saber se o aparelho não vai te trazer problemas respiratórios. Nem todo mundo se adapta a todos eles. Uma hora ou outra, não sei o que acontece, você manhãs com o nariz estupido, uma dor de cabeça, eu não sei se pode ser alguma coisa do ar, mas aqui a gente faz a limpeza frequente, manutenção, mas sempre uma hora ou outra tem que aparecer alguma coisa que não deixa você bem. A limpeza do filtro do ar é fundamental, como explica a médica. O filtro do ar condicionado, a gente precisa que seja limpo toda semana, no caso aquele filtro que a gente fala que é o split, e no caso daquelas empresas que são especializadas, daí fazer uma limpeza a depender da frequência do uso. Então, a cada seis meses, se o uso for muito frequente, ou se não, a cada ano, daí para fazer essa limpeza. Lembrando também do filtro do ar condicionado do carro, que também é importante ter essa lembrança aí de limpeza. O ventilador é a opção menos recomendada para quem é alérgico, porque ele levanta partículas de poeira. Para quem é alérgico, o ventilador acaba sendo um potencial fator que pode prejudicar o processo. Então, o que a gente recomenda? Se essa for a única alternativa para reduzir, para amenizar a temperatura, é limpar as grades, limpar a pá do ventilador e deixar o ambiente limpo. Além disso, evitar de direcionar o ar para a pessoa. O umidificador tem o problema de espalhar a água no ambiente. O fato de ir à água, de ser um local que é úmido, aumenta a chance de ter mofo no ambiente. Então, a água precisa ser trocada com certa frequência e tem que limpar todos os dispositivos, porque às vezes tem, sim, aquele acúmulo de mofo. Qualquer que seja a escolha, é preciso estar atento principalmente à reação de crianças e idosos, que são mais sensíveis a doenças respiratórias. Normalmente, a gente acaba orientando, tende-se a orientar um pouco mais o ar-condicionado. Por que disso? Porque o ar-condicionado a gente consegue controlar a temperatura, a limpeza é um pouco mais frequente e ele não levanta tanto as partículas no ambiente.